O Felipe só dorme agora e trabalha, feita a desgraça. Oi, Salvatore, como você tá? Bem-vindo. Eita, grossa. Eu fui grosseira, Vini, desculpa, minha vida, não foi minha intenção, meu amor. Meu tchuchucão. Cês tão ligados, né, gente? Cada campeão das premiações vai ganhar dois reais. Então votem muito que vai ganhar piques de dois, todos os campeões. Vão ganhar doizão. Mods também ganham, mas os mods tem que me mandar de volta. Deixa eu lá trocar esse cabelo. Tinha alguém gritando ali na DP, eu gritaria, cês viram? Menarque 3, Menarque 3, Menarque 3, Menarque 3. O anjinho já vai, eu vou tirar todos os pontos dele pra ele parar de mandar esse bot velho falando. Já, já, eu vou tirar todos os pontos dele. É só eu abrir aqui minhas configurações do Stream Element e se tirar. Em qualquer momento. Continue assim pra você ver. Deixa eu escolher um mega. Ai, esse é bonitinho. Será que essa toquinha de Natal tanca? Ai, assim tá bonitinho, ó. Combinou com o Natal. There is just one thing I need I don't find about these presents I just want you for my own Olha esse que bonito. Esse aqui todas prenderam longaúsa, né? Ai, esse aqui eu gostei. Olha que fofa. Olha que fofa. Achei kawaii desso esse. Não tá kawaii desso? Tá linda, né? Eu gosto. Linda Nat, linda Purple. Eu estou na votação da mais peranha. Você tá, Serginho? Porque realmente você é, né? Não podemos negar. Ai. Meu Deus. Carai, venceu tudo minhas boias. Sabe o que lá no sul boia é comida? Ó. Boia é comida. Gente, que tanto de atadura que vem, que eu tenho. Que porra. Deixa eu ver o que que vai vir aqui no meu F10. Não, F11. Ó, tem esse box que eu estou com 22 moedas, não dá pra resgatar nada. Mas também tem o pé... O passe. Que eu consigo resgatar, eu acho, alguma coisa já. Pera aí. Bora bater um pratão pretinho. Três hambúrgueres. Um nitro. Duas caixas de ferramentas. Mais um nitro. Mais uma roupa de mergulho. Mais 10k. Caralho, faturei, hein? Ganhei combos. E nitro. E roupa de mergulho. Porra, tô irada. Tô muito preparada. Queria ficar ofendida, mas é verdade, sério. Gene, você acredita que eu te comprei uma calça de manetom da Minnie? Na Pernambucanas por 30 conto, muito barato. E uma blusinha por 30, tá muito bom. Só lembrei de te falando das roupas de lá. Isabelle, gente. Minha sogra falou que as roupas da Pernambucana são muito boas. Que duram muito e tal. E aí eu fui lá esses dias e comprei uma brusinha por 30. Eu ia comprar uma calça também, mas ficou feia no meu corpo. Eu não comprei. Tá vendo? Agora a Isabelle foi e disse que comprou também. Gente, se vocês são pobres como eu, não se importam muito com marca de roupa, vão na Pernambucanas e façam a festa. Geralmente eles têm uma parede só de coisas que estão no saldão. E aí tem umas coisas... Bicho, é uma coisa muito barata. Tipo, muito barata. Aí tem a etiqueta lá colada, 20 reais. Aí você abre, tava 150 reais. E agora tá por 20. Gente, eu fiz tanto a festa. Eu ainda faço, na verdade, tanto a festa na Pernambucanas. É muito bom. Eu vou muito comprar lá. Geralmente quando dá, eu dou uma passadinha. Quando? Que porra é essa aqui? Ai, não posso atirar que eu não tô em serviço. Meu Deus. Eita, tendo código 5. Ui. Mas que porra? O carro fantasma. Gente. Dia, no caso domingo. Não, no caso sábado. Não vai mais ter live. E eu só volto dia 8. Peraí. Não, ó. Vai ter live de novo? No dia 8, que é segunda-feira. Até lá. O que vocês vão fazer nesse horário da live? Pra quem fica na live todos os dias. Vão assistir outra live. Vão assistir uma série. Vão bater um bolo nesse horário. O que vocês vão fazer? Essas duas semanas, sem mim? Vocês não vão esquecer de mim, não, né? Isso. Fica na live da Tiff, do Toddynho, da Ninfa. Vai ver TikTok, Manu. Manu, chama todas as tuas amigas aqui pra live, Manu. Faz a divulgação dele. Inclusive, gente, posso ir nos stories de vocês, que a live tá on, e marquem. Pra eu compartilhar. Na praia. Ai, coisa boa, Cris. Então, o Buchecha voltou. Ele tá com o PC Gamer. Inclusive, ele me chamou hoje pra eu liberar ele nesse KT. Mas eu não sei se ele conseguiu se liberar. Se pá, ele já conseguiu se liberar. Oi, gente. Não dá problema pra você, hein, doutora. Não vai nada, meu amor. Isso aqui é pra protejão, hein, na minha cabeça. Não vai. Bora, birubiro. Vamos, puta gata. Ai, não tô em patrulha. Como é que eu vou coisar? Oi? Só vejo suas lives. Então, verei mais lives nenhuma? Ai, Vini, fico tão honrado. Saber que você não aguenta mais ninguém além de mim. Não pensou ainda, Nath? Oi, oi. E eu também nessas férias vou fazer o Papa Nicolau. Ai, gente, hoje o Rua foi no mercado. Sabe o açaí? O hipermercado açaí? O Rua foi hoje. Eu ainda não vi o que ele comprou. Tô muito animado pra fechar a live e comer todas as gostosuras que ele comprou no açaí. O açaí é o melhor mercado. Tem as coisas mais baratas. Se vocês querem diquinhas de coisas baratas, me chamem. Que eu... Mochila cheia. Vou passar 20 bandagens pra esse bof aqui. Daí vai esvazer a minha mochila. Aí também vou passar duas caixas de ferramenta. Também vou passar esse galão. Agora liberou espaço. Pronto. Genitários pra que time? Mano, eu sou do Grêmio. Dá-lhe Grêmio. Dá-lhe Grêmio. Tricolor. Dá-lhe Grêmio. Eu sou grêmista. Drebista de coração. De quem é essa charanga velha aí? É assim que você chega falando o carro dos outros? Quem é você, amor? E o seu carro é qual? Oi? Ai! Ah, obrigado. Gente! Eu não tô conseguindo pagar a taxa do meu carro. O que aconteceu? A polícia tá sim agora. Ai! Gente, a taxa do meu carro travou aqui. Como eu pago? Tá meio complicado o pessoal responder aí. Ó, amanhã. Amanhã às 20 horas. Tem... Vou ter que quitar e voltar. Bugou. Dá-lhe Grêmio. Até a pé nós iremos. Para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos. Com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Eu sou grêmista. E vocês, gente? Qual o time de vocês? Não vejo nenhum jogo. Eu, Nath. Eu não sei. Se tu me perguntar o nome de um jogador do Grêmio, eu não sei. Se tu me perguntar o que é zaga, eu não sei. Se tu me perguntar o que é impedimento, eu não sei. Eu não sei nada. Oi, Gaio. Como você tá, meu amor? Meu príncipe cantado. Vasco Lorena. Nossa, bem de sapatão mesmo. Manu Botafogo. Nanica, a bola? Tu sabe a bola? Eu sei. Darius Flamengo. Nanica, você me ama ou me odeia? Porque eu tô achando que você me odeia. Porque você tá com o Prime aí. E não tá no meu peito. O que você me deu, você pagou. Oi, Contagious. Como você tá? Obrigada pelo follow. Fluminense, Isabelle. Dá-lhe, Grêmio! É assim que os héteros fazem. Contagious. I don't speak English. I don't speak English. I don't speak. Eu não entendi nada que ele falou. Vocês entenderam? Pode banir, Millie. É gringo. Pode banir. Que eu não gosto de gringo. Eu gosto de brasileiro. Gente, deixa eu contar pra vocês. Assisti o filme da Barbie no HBO Max ontem. Antes de eu dar minha opinião, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do filme da Barbie? Saiu no HBO Max, Nath. Não viu ainda? Eu vi ontem. Eu errou. Não viu, Luana? Não viu, Cris? Quem tiver HBO Max, assista. Ah, sim. Eu não sei nada de Barbie, porque a minha mãe nunca deixou eu ter uma. E sobre o roteiro também não gostei. Fiquei sem entender várias coisas. Pra mim, falta explicar, assim, da onde vem algumas coisas e pra onde vai e como que surgiu. Tipo, a Barbie tá no mundo da Barbie e do nada ela vai pro mundo dos humanos. Mas como ela vai pro mundo dos humanos é muito escroto, porque ela tá numa... Andando de patins e daí depois ela anda de barco e do nada ela aparece no mundo dos humanos. Aí depois pra voltar ela faz a mesma coisa. E aí... Não... Assim, é um filme legal pra gays. Muito bom, muito colorido. Muitas pessoas bonitas. Muitos cans, muitas Barbies. É... A Margot Robbie é linda. Tem lá vários atores de... Tem vários atores e atrizes de... Sex Education. Pra quem é fã. Vini, eu achei que tosse no começo. Depois fica bom e terminei chorando. Eu não chorei em nada. Mas achei legal assistir pra ficar... Pra me incluir. Pra me incluir. Porque todo mundo tá assistindo e gostando, né? Mas eu, sinceramente... Poderia ter usado o tempo pra assistir outra coisa. Teria sido mais feliz. É, eu também não entendi muita coisa, Vini. É por isso. Oi, Vivi. Vivi, cadê o sub pra não ver anúncio? Olha como a praça tá linda. Bati o pinto. Ué? Não bati o... Ai, é porque eu tomei chá, viado. Pobre... Gente, alguém não sabe pra Vivi. Nunca gostou de Barbie. Gostava de Paul e Luana. Eu gostava do Max Steel. Tinha um, aí eu implorei pra minha mãe me dar outro. Eu fazia eles transar, daí ela me deu. Ai, todos os dias eles transavam os dois. Tanto que a... E os dois tinham uma cuequinha, né? Embaixo da roupa que vinha neles. Bicha, ficou gasta na parte do pau e da bunda. De tanto que eu relava um no outro. A boca também. Perdeu toda a tinta. De tanto que eu ficava esfregando um no outro. Foi o Silvio, é branco ou central? Ah, bati na linha aqui, ó. Era branco ou central? É porque deu meu ponto visual, pra mim era cinza. Então, o típico da preta estava aqui no veículo, saiu o pântel, sentido construção, praça, faz carro de aeroporto. Qual o veículo? Anto, carro de aeroporto, sentido construção, para. Faz favor, reabra o código de copo aí, nenhum aviatura que pegou dois cofres já me de 30 mil, por favor, vem. Te amo, chefinho. Mili, foi a Mili, né? Obrigado, Mili. Obrigado, meu amor. Obrigada de coração. Tô guardando aqui pra buscar, hein. Oi, querido. A Z2 e agora? Então, aqui tem aí. Tava aqui, ó. Oi, Gabriel. Como você tá, meu amor? Não tá conseguindo fazer, Alice? Ah, você vai conseguir. Você vai ter que conseguir. Gente, a Twitch tá dando um sub de graça. Olhem aí nas notificações da Twitch de vocês. Joguem no meu peito. Dá pra dar o de presente ou de... O pra vocês mesmos, tá? Ah, quem tá sem sub é pra quem quiser dar de presente pra alguém. Bota a mãozinha na parede. Hoje é poque, poque. Eu vou dar tiro de supressão. Eu vou dar tiro de supressão. E aí pra pegar os corpos, por favor. Totalizado. Estão chegando aí, Carlos. TKS. Viva voz bonita, né? Já pode ir fazendo aqui dos dois. Não, pode ir na sua apreensão de todo mundo aí. Código 5 aí. Todo mundo. Beleza. É, não. Aqui já tem 12. Deixa eu entrar na minha VIP aqui. VIP 02. Todo que for chegando aí pode ir fazendo com a apreensão já, por favor. Vou mandar ponto pro Comedy. Vai chegar muito, né? Que tinha mais de 10 cabeças aqui. Sei lá. Sobrou, esqueci. Mandei ponto pro Comedy. Acho que disparo foi esse. Esse disparo, próxima praça. Esse disparo foi bem ali, ó. Acho que só atiraram e meteram o pé. Nossa, tá pesada a cidade, gente. O cara, nós já podemos sair daqui, já? Já, já. Pode aqui. Aja do local só. Ajuda uma apreensão lá. Acho que é a neve, né? Underline, Melisilva. Mandou dois reais. Te amo, chefinho. Mili, de novo ou bugou? Mili, tu mandou de novo ou bugou, Mili? Oi, Eri. Como cê tá, meu amor? É pra alguma aqui em andamento? Mandou de novo? Obrigado, Mili. Mili, guarda pro drink day, Mili. Guarda pro... Gente, o drink day de CESA vai ser 5 conto. Que eu tenho que apresentar as premiações. Se eu ficar muito louco, não vou conseguir. Meu Deus. Era pra ir sem a mensagem? Vacilou, Mili. Vacilou muito. Oi, Carioca. Obrigado pelo follow. Deixa eu ir lá no... No HP que eu tô com metade da vida só. E eu vou no comedy agora. Não pode fazer diferença, né? Que eu tomo só na minha cabeçona. Mas eu fui. Hello from the other side At least I can't say that I've tried To tell you I'm sorry For everything that I've done Gente, o que será que aconteceu com o hospital Descate era tão movimentado? Bota a mãozinha na parede Que hoje é poque, poque Vou voltar lá na maca, veja só Voltei Agora eu lembrei do gay transando aqui, gente Fui escalada pro comedy Meu Deus, que eu senti no carro errado Escalada pro comedy Gente, fala o número de óculos aí pra eu botar Óculos Cinquenta e seis Cinquenta e sete Cinquenta e oito Cinquenta e nove Meia nove Esse tá estiloso Galera Eu tô sentindo uma revolução interna dentro da minha barriga Máscara 280 Pipoquinha Eu olhei as máscaras e eu não gostei dos chapéus que tão na máscara Piroquinha Eu preferi esse aqui, que não buga o meu cabelo Meu mega Pipoquinha, tu vai no comedy Que foi escalada agora, Pipoquinha Eu quero que você vá passar cal Vamos, Pipoquinha Por favor, Pipoquinha Vamos Bora, Pipoquinha Tá no comedy agora Por favor, me carrega Não tô em PTR Não me interessa Entre agora Cadê, já foi escalado Tô indo lá na praça Nossa, gente Muito ruim de dirigir com essa neve Meu Deus Não dá pra ver as curvas Tá tudo branco Deixa eu ver qual que é a rádio Nove e oito Ah Quase que o americano me fudeu Ih, tá tendo blitz Hello É o comedy aqui? Aham Ai Então bora Onde tu vai, mulher? É o comedy, tá fechado ali Não, tá fechou Onde é que você vai? No comedy Mas não seria pra escalada não, mulher? Foi sim Você é VIP 02? Sim Ué Ué Como você sabia que eu não tinha sido escalada? Aquilo que eu cogitei VIP 02 Tinha colocado errado Eu nem escutei o que ele falou, hein Eu só concordei Brincadeira Dá umas vinte e a Beta me prende na gaiola Ih, a Beta te prende na gaiola Como, pipoquinha? Explica essa história A Beta que não é mais eclipsa Que não patrulha comigo Não fala comigo Não me ama mais São cinco Comedy aqui Não, são sete, né? Aqui é o comedy É, o comedy Rádio 98, né? Me escalaram, né? Olha Bora aí Bora aí Oi Como você tá, Isa? Tudo bem, e você? Melhor agora na sua presença, comando Meu amor, minha vida Minha patente tupida Você não te cumpriu, não? Não Ih, mulher É que piranha não sente frio, né? Exatamente Piranha não Piranha também ama Piranha também chora É puta, piranha é que nada Começou Capa deitei Desculpa, só tô aquecendo Pra quando a gente estiver lá Olha, ainda bem que a gente tem gote aqui pra comandar, né? Ainda bem Ainda bem Vou mandar a caminho Eu vou dar a teca do Bueno Ela já manda O que tem a ver com isso, pô? Eu não sei Me deu uma vontade Gente, deixa eu desabafar com uma coisa pra vocês Vocês sabiam que a Pipoquinha tá no relacionamento abusivo com a Beta? Como assim? Tá falando da minha feita? É, a Beta tá abusando da Pipoquinha, não deixa ela patrulhar sem ela Tu não deixa ela, porque ela tem ciúmes, ela xinga a Pipoquinha E chama a Pipoquinha de puta, safada, nojenta Se a Pipoquinha patrulha sem ela, aí briga na certa Eita, eu vou falar com ela Eu vou perguntar pra ela assim Se você tá precisando de socorro, grita galinha Sim A Beta é assim E ela é amizadona em cima de mim, por trás da Pipoquinha É Bora fazer uma ruxa, ruxa dá pra lá direita Dereita? Vou marcar Direita? Não, esquerda, eu sou dislexa Não, se for direita a gente vai também Você quer? Você quer tentar? Já rodei, né, já escuta? Meu Deus, onde a rádio que eu esqueci? 9 e 8, 9 e 8, ah não, ela tá na rádio, 9 e 8 Ô, Henry, na que a gente fez mais cedo deu certo o ruxa lá no corredor, só que... É assim E no final É assim, o nome é garoto Vamos passar com o quadrado aqui primeiro Olha, pela nossa quantidade, dá pra fazer um... Ruxa deu pela direita, mas só que vocês quiserem Só bora, eu confio, foda-se Tem que tomar cuidado com o quadro Um marca a costa, o outro marca o pinto aqui no corredor E o restante vai ruxar tudo pela direita aqui, tá? Quem quiser tomar o energético, pode tomar Ele tá avançado, tá avançado aqui no corredor Vambora, gente, um, dois, ui Um, dois, três, ruxou Eu pulei meu cara errado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus, esse buff é muito bom Matou cinco Matou cinco numa bala só Recucheteou, bateu na testa de cada um E a cal não deu nem tempo Isso vai dar muito errado Por isso que eu vou na ação com a pipoquinha Porque ela já sabe quando vai dar errado, entendeu? E aí, a gente ganha Porque ela é viz... Eu Eu em qualquer ação Olha aí, galera Vou botar uma música aqui, gente Vou botar uma música aqui, gente Eu vou botar uma música aqui Eu não tenho nada, sua puta Se manque Brincadeira É mole Ah, Betta tá no A dele Ai, Betta Obrigado, meu amor Poucas palavras, mas Grandes impactos Betta, você só perdeu a minha Motivação aqui Que eu fiz várias motivações aqui na live Mandei uma frase diretamente pra você Tá Porque você não deixa a pipoquinha patrulhar Sem você E aí ela não fica aqui na cal comigo E aí quando a pipoquinha não passa cal Eu não ganho, eu só ganho quando a pipoquinha passa cal Porque ela me deixa entesado Na próxima ação vocês podem reparar Que a pipoquinha tá comandando, fica um barulho assim, ó Que é o meu pau que fica batendo aqui na mesa De tão duro que fica Eu vi essa ação e quase estive no treco Bela, você me ama Você me ama ou me odeia? Peraí que eu vou pegar aqui o meu veículo Ainda bem que eu não tive que fazer relatório dessa ação pavorosa Meu... Meu Deus, o que aconteceu com a minha VTR? Obrigado, meu amor Caralho, gente Já tá quase no final do mês Da onde é que vocês tão tirando de dinheiro? Cês tão clonando o cartão da mãe de vocês, é, bicha? É mole? Tinha que comprar uns remédios porque Sabe mais o que fazer com a gripe, Bela? Bela, toma um chá de alho com cebola e mel Bem quentinho, bem gostosinho Que você vai melhorar Você não é mulher? Sou bonita, sou boneca Só não tenho perereca Sou bonita, sou boneca Só não tenho perereca Deixa eu... Ir na mecânica Não tenho real Comprei um microfone pra fazer GF Com a qualidade com a beta Falo que vocês nem transam Olha a segunda parcela do décimo terceiro Gente, o décimo terceiro tem duas parcelas Mentira que o décimo tem duas parcelas Faz o teste de corona, Bela A gente não transa, só faz GF Mas não transa porque mora cada uma Num lado do mundo, né? Me diz uma coisa, ô beta Você e a pipoca Vocês levam pra fora? Ou é só no RP? Piroca, vocês levam pra fora, piroca? Ou é só no RP? A gente mora na mesma cidade Mentira Qual cidade? A gente é fora Passada Meu Deus Fora e dentro Ai não, é cansativo Ai não, é cansativo Já é difícil namorar fora Ai também namorar dentro Você já sofre de relacionamento abusivo O piroquinha dentro do RP Ai fora também Vamos fazer um meta Pra pipoca Comprar um microfone Bom pra ela fazer GF Com a mulher dela Ela já comprou Já, não comprou? Se essa vagabunda Fizesse live A gente fazia mutirão Mas ela não faz Ela já comprou, Bela Ai tu tá maluca Tu é ciumenta, Beta? Tóxica Você sabe o que é, bacanal? Ô novinho Eu vou falar pra tu Bacanal é piroca na boca É piroca na chota É piroca no cu Ai que delícia Oi, tô na mecânica Fazer pra ver arrumar o meu veículo Mecânica é meu cu E a gente precisa confundir Ah não, cara Me dizia que era mecânica É isso, véi Tu tá com maior roupa de pvp Achei que era mecânica É porque esse é o Maíno Esse é o pvpinho Eu não acredito Meu, velho Ele tá tirando o sapó E diz que tu é pvp Hum, acredito Mulher, essa barriga aí é verme? É cocô Empedrado Passada, mulher Oi, seu mecânico Olá Você poderia dar um trates No meu veículo? Com certeza Um minutinho Ai, você é tão bonitinho Você pode aguardar, gente Faz um favor Você é tão bonitinho Tão gracioso, seu mecânico Ah, obrigado Minha mulher chega mesmo, viu? O quê? O que disse? Minha mulher fala mesmo E por que você tá botando Essa mulher no jogo? Eu só te elogiei É porque ela tem ciúme Foda-se Eu tô te dando o elogio Da próxima Eu te amo de arrombado Do caralho, então Eu agradeço, viu? Eu elogio o cara E ele fala Ó, minha namorada também acha Porra, eu não tô dando Em cima de você Estou te elogiando É mole Olha como são os homens Hoje em dia Minha buceta, viu? Buceta Oi, homem O mole, tu vende hambúrguer? Eu? 2863 Na transferência Ficou quanto? 1.700 A sua mulher não vai ficar braba Se cair um piques meu? Ah, não vou mandar não Vai que ela fica braba Não, não vou mandar não Depois eu recebo piques meu E daí eu não vou mandar não Porque depois Ela vai ficar braba O ticket vem aí O ticket vem aí A qualquer momento A qualquer momento O ticket vem Ah, vou elogiar o cara E ver falar da namorada dele Eu tô dando em cima dele Se eu tô elogiando Convencido Não, é que a mulher dele Depois vê O recibo Que eu mandei Fica com ciúmes Um golpe, Beto Ai, meu Deus Que isso aqui Tava olhando pro lado, bicha Gente, eu não vi a placa Eu não vi a coisa Desculpa Oi, oi Oi, oizinho Oi, oi 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 Oi, mulher Oi, gente Você pensa que a rádio é 96? É 96 Gente, eu acabei de ir no mecânico E fujo sem pagar O que pode acontecer comigo? Exoneração Será? Sim, isso complicou, mulher Vocês acham que ele vai no... Vocês acham que ele vai abrir um boletim de ocorrência Ou ele vai abrir um ticket? Tem gente de vermelho aqui debaixo Boletim de ocorrência Ah, então tudo bem Então tudo bem Só que se for sobre um oficial O oficial é afastado até a conclusão do caso Ah, não Mas é que eu vou tirar a férias sexta-feira Não, não Não faz isso aí, não Eu vou ir na registra Ai, não Eu tô sozinha na VTR Tique-tique, pipoquinha A gente não mora na mesma cidade Mas a relação não tá fora Mas vocês já se encontraram Já transaram Ou vão se encontrar Oi, coelho Oi, coelho Gente, peraí que eu tô confusa Central, quem estava no comedy? É o comedy que eu fui? Central, estão com arma puxada aqui embaixo da garagem Permissão pra disparar? Invertível Abordagem pode com o 3 Desliguei a IR aqui Tá sozinho o barrigo Não, vou pegar a vipa ali Desceva Aborda, pode abordar Qual que é a TH, Loli? Tá frio aí, Bela Aqui tá um calor insuportável, Bela Meu Deus Deixa eu puxar meu trabuco Deixa eu puxar meu trabuco Meu Deus Comi um hambúrguer sem querer Em vez de puxar o trabuco Puta que pariu Eu não consigo puxar o trabuco Consegui E ainda tô com o trabuco errado Que é M4A1 Eu tô com a M4A4 Ó, já bateu já Eu odeio a polícia Eu odeio a polícia Inferno Aqui tá bem calor, Bela Tem uma galera só Tá aguardando o carro Pra entrar no HP Não tem nada a ver Será lá, tá? Morar onde? Gente, quem aí mora no... Tem alguém aí que mora Perto de Sorocaba Ou de São Roque? Vamos fazer um encontrão Pede eles pra subir Na elegância, tá? Por favor Elegância E me dias para nas costas Aqui atrás Eu fiz o código É, ele só abatei O que tava atrás do HP Bateu os leis na moto Ô, 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 ô Carlos Teve uns paralelos Que atropou a gente, Carlos É, rapaz É Mas tem um morto ali É, tem um morto aqui No meu GTH Surubão, tu vai na Nica Irias Tô fora do código 5 Moro em São Paulo Purple Não moro a próxima Mas por você iria Eu moro no Ceará Interior de Fortaleza Ai, não tem ninguém Perto de Sorocaba Que é minha cidade Ficada lá de Sorocaba Você tá no código 5 HP? Positivo 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 Tá tudo ok, velho Código 4 Eu vou dar QT E vou ir lá nesse traficante E registra? Ai, registra Tá mais perto Vamos na registra Coca-lata Coca-lata? Nunca fui no Happy Harry, Purple O Ruo já me chamou pra ir algumas vezes E sabe por que a gente não vai, Purple? Porque é caro O motivo de eu não ir Várias coisas que eu tenho vontade E acho que também de todo mundo Que não tem dinheiro como eu É dinheiro Mas eu tenho muita vontade de ir Nanica, se rua fora eu vou Nanica, eu quero que você Váia pra casa do caralho É, né? É caro E você ainda corre o risco De pegar uma puta fila Ai! Teus brinquedos tem fila, né? Oi, Cable Eu não sou mão de vaca É diferente você ser mão de vaca Você não ter dinheiro Centro, roubaram a registradora da Monetechão da Praça Ah Iniciando perseguição a uma Lamborghini Verde Que é Rio de Registradora Que é a TH da Praça Oi, moça Oi, meu amor Não, sou eu que tô roubando ali, tá? É os moleques ali, ó Ah, mas eu quero ir atrás de você Por quê? Ah, porque eu acho que você é melhor de funga E eu tô treinando, então Vai ser mais interessante Ah, se você for me cair no limpo Só de arrancar esse carro aqui na frente Ô, você tem cara de ser mão bom Ó, o amigo de você está mandando eu ir atrás de vocês dois Dizendo que vocês são ladrãozinhos Não, eles são os ladrões Eles são os bandidos É, mas eu quero ir atrás dele Porque eu acho que ele tem cara de ser melhor de funga Ai É, exato E eu vou cair no buraco Esse carro é uma Lamborghini? E no meu buraco, não quer cair, não? Que isso? Uou, meu lençal drobado Já tá tudo Vai parar o dia, a hora Não é porra, é sexo Sexo, a porra vem só depois Eu não tô grávida, é cocô empedrado Tô grávida, não Mas se tu vai atirar em mim, eu tô grávida, sim Ah, tá Não, não faria isso, né? Ai, moço, meu Deus O que é que isso? Não é uma arma, né? Não, é É um guarda-chuva, moço Ai, papelão, gente Não ia ter que chamar reforço Tá, vai, moço Dá fuga, moço Dá fuga pra eu ir atrás Mas você vai chamar quem é, eu tô com o B.O. aqui Não, não vou chamar Você vai chamar quem é aí Eu vou passar a rádio, mas é só pra minha amiga trazer o meu absorvente Ah, então tá Se chegar mais polícia, nós vamos ter que atirar Tá, beleza Tentraram e saindo perseguição a Lamborghini Verde, que é Rio de Registradora, que é TH da Praça Mas o mesmo está armado, tá? Mostrou a arma pra mim Alguém pode prestar apoio? Tá 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 aqui na... Tá aqui na freeway, sentido gato café Agora tá aqui na raio do vermelho Eu tô sozinha, tá? Ele tá armado Segue aqui na raio do vermelho O melhor método aí A Mertão tá em reunião O que foi de aéreo do meu braço menor Você vai voltar pro teu braço O mesmo está sentindo o Samir agora Ainda pela highway Isso, aqui mesmo Agora ele desceu Tá próximo a... Esgoto aberto Esgoto aberto próximo ao Samir, eu acho Tá aqui no trilho Tá perto da loja de roupa, central A loja de roupa não, a costureira, desculpa Esgoto aberto agora Negativo O que é isso? Os americanos dispararam em mim Os americanos dispararam em mim Ah, eu não sei qual é a lógica O código 5 sinalizado, ele veio do PM No lado do Pocô, velho Foi muito aleatório O que que tá rolando aqui no... O que que tá rolando aqui no... É esse código 5 Ah, isso Foi um código 5, o dia foi finalizado Vieram mais dois de vidas Passou, quando os dois foram abatidos Viram os policiais E simplesmente aplicaram Não precisa abrir outro código 5 não Já foi finalizado Pode levar esses dois também Então? Pode, pode levar preso Já leva os que já iam levar E pode levar esses também Não tem problema Tem, central Tem uma mulher mascarada Que tá carregando o cara aqui Na emergência O moço da Lamborghini Verde Tá passando a rádio, tá? Mas assim, o código 5 ele já não foi finalizado Não, foi reaberto Então, não precisava reabrir, entendeu? Ele foi finalizado, ele foi tenta resgatar O problema é desse Que vidas aqui, que vidas aqui Roubaram um neon rosa aqui, tá? Praça aqui agora Roubaram a minha frente Precordar e ver eles roubando Assim que... É, no carro vermelho Assim que fechar esse daqui, ô Carlos Pode finalizar direto, tá? Tá, tá Acho que é o meu Acho que é o meu neon rosa O rapaz que tá de acordo com ele aqui na sala Então eu passei os pedidos lá e o finalizou O meu neon rosa tava na praça, né? É um neon rosa bebê? Não, finalizei direto Pode pegar os nossos, dá pra dizer É o meu Isso, aí se tiver tiro de novo Independente Não precisa abrir de novo Porque já tava finalizado A pessoa tem que aprender A conviver com isso também Já que a gente convive Tudo aqui no G.R.A. ou o Central? O Central? Pode colocar a volta Ele tá armado, tá? Então, o G.R.A. Central Tem três pessoas aqui do Japão E um cara desmaiado Central, a Henry tá pedindo aí já faz um bom tempo Não tem nenhum tangento pra escalar essa manhã O Código 5, peraí Central, Central Ok, mas pessoas desmaiadas Que não é direito O comando, tava até no Código 5 Aqui no hospital, né? E tinha um corpo desmaiado aqui Um cara da mochila do Japão Ele tava aqui na enfermaria Veio uma mulher Uma ascarada Pegou o corpo E daí ela tava rodando Com o corpo aqui na enfermaria Vamos fazer as coisas fora do HP Fora, por favor Não, M.R.A. Não, peraí Que o pessoal parece que tá resgatando o corpo Levando pro hospital Gente, o pessoal da mochila do Japão Ele tava no Código 5 ou não? Negativo Ah, então pode deixar a Estela Central, é... Eu fui informado Não, pode deixar Deixa pra lá Eu fui informado a vocês Que o paciência de risal Não fez o rapaz desmaiado Não aprovou nada Eu pedi pra liberar Liberar De liberar o médico lá, então Faz o que a Brasson falou Já leva todos os corpos E vai embora Eu falei pra o médico não reanimar Eu falei pro médico não reanimar Ele tá aprendido, tá bom? Tá todo dia aqui, ó Ô, menino É o menino que tá aqui no HP? É, de máscara branca Ele pode deixar ele É o do Japão? Ele não... Eu revistei ele Não tem nada, tá? Pode deixar, pode deixar Ele tá armado Ele vai dropar armado Ele tá armado A Lamborghini Verde Central Ele tá armado Tá livre aqui Gente, já foi finalizado Aqui no hospital Dá o QCA Todo mundo Não quero ver nenhum parar No hospital Se não for, vou pegar tratamento Querido Moço Desce com a mão na cabeça aí, moço Muitas motos aqui no IPTH Ah, não tá preso não Tão saindo Tão saindo Tão saindo Tão saindo Tão saindo Tão saindo Tem vaga pra mais duas VTRs aqui no meu No meu QTH Ele devia estar capotado aqui Mas... Ele tá capotado Ele tá se negando a descer E ele me apontou a arma mais cedo Antes de dar fuga Cuidado, ele puxou a arma aí dentro Pra capotar Então Eu acho que ele vai chamar apoio, tá? Porque quando ele puxou a registradora Tinha mais um veículo com ele Registradora? Sim Esgoto aberto Esgoto Mas assim, gente Por mais que a gente saiba A gente tem uma consciência que É... Raramente acontece As questões de tiroteia registradora Mantenha o máximo de cuidadoso, por favor, tá? Então, gente Ele tirou pra fazer uma gracinha, entendeu? E como eu tava sozinha E ele tava com mais dois Eu só... Segui a perseguição Lota chegando, pô Traz de você Que você cuidar não Lota um beijo Então é QR dele Não precisa aí Fica no cara Fica no cara Não precisa aí, não Fica no cara Não tá de boa Eles tão todos de bermudinha verde O cara saiu, o cara saiu O cara saiu, o cara saiu do carro Tá correndo, tá correndo Ele tá armado, ele tá armado Eu não posso ir porque eu não consigo circular Ê, querido Lota aberta Lota aberta Alguém vai a perto Porque eu não consigo derrubar ele Vai até ganhar na rede, Beto Lota aberta É um dos trilhos da costureira Tem uma moto verde, uma manche Pode... Vai que é Pode exato É, tem manches em cima da lua levada aqui Ó, manches em cima da lua levada E tem mais um áudio preto Q6 avanches em cima também Vai, moço Vai, vai, vai Tentar resgatar o corpo Vai, vamos ficar Cara, quer dizer Central Estou autorizando Tem uma Sanchez verde E um carro praça Próxima para chegar de vocês Cuidado Pode chegar mais um carro Tá na ponte Acho que vai dropar na ponte, hein Cuidado Mais um carro na ponte Na ponte da DP praça Tá com muita raiva, hein Ele tá aqui, do meu lado Mais um carro verde Da ponte da DP praça Cuidado Me dá apoio aqui pra equipe Por favor A gente vai tomar de cima da ponte Cuidado 3 cav 20 3 cav 20 Ai, pra mim Ele tá teleportando Gente, cadê o reforço? Cadê o reforço? Alguém faz alguma coisa O bof tá aqui Alguém faz alguma coisa Alguém faz alguma coisa Alguém faz alguma coisa Alguém faz alguma coisa Gente, ser policial A gente toma muito na cabeçona, né Que a gente não pode atirar nos queridos Tem que esperar eles atirar Pra poder atirar Aí é... Só que aí quando eu vou atirar Eu já tô morta Sabe? Eu vou passar o meu gloss Desorganizado Purple Então Eles já estavam todos ali Em cima da ponte Só que eu não sei Se quem tá lá agora É policial Ou são eles ainda Os little bandidos Acho que é polícia, né Porque a polícia Tá com o traje branco agora Precisador, se não me engano É proibido o tiro? Então, é proibido, sim Tipo, ele Ali Ele puxou a arma Meio que fazendo uma gracinha Entendeu? Não foi me ameaçando E tal Mas mesmo assim Eu tenho que avisar a polícia, né Que ele tá armado Porque a Que é Rio Primária Foi registradora E tipo Na real Quem puxa a registradora É meio burro De levar a arma Porque Se você não pode usar Então não puxa, né Porque você vai só perder Corre o risco de perder Sua arma Mas aí Nesse caso Ele puxou, né Aí se algum policial Quiser abrir ticket Pra ele Que não vai ser o meu caso Que eu tenho preguiça Tipo, pode Entendeu? Mas geralmente A gente não abre Porque Preguiça mesmo, né Deixa eu pegar esse carro ali Mas o Reguinho Vai abrir Que o Reguinho É o diabo Ele viu tudo O que ele pô Você tava na cidade Reguinho Nesse momento Ensafadinho Mas eu vou começar assim Agora, gente Tudo que eu ver Eu vou chamar a polícia Sabe? Porque senão não gera Entendeu? Tudo que os bandidos querem É trocar tiro Então Não é na intenção de fuder os bandidos É na intenção de gerar O que se fica Tem gente que fica Passando pano Porque tem amizade Com tal favela Tal facção Tudo bem Tem o RP, né De parceria e tal Mas Se eu tô na rua Vejo um cara armado Não tá lá dentro Do morro dos caras Aí eu vou dizer Ai, não Não vou fazer nada Não Aí tipo, tá Tudo bem Vai preservar a minha Ali do boneco 3D dele Mas e o Geras Não vai ter nunca? É tão bom Quando rola uma trocação de rua É tudo que a gente quer Não, tipo Eu digo Chama QR, Vivi Que eu posso simplesmente Ignorar E dizer E aí, cara Tudo bem Não Guarda a sua arma E vai embora Ou eu posso chamar reforço Nossa, eu tô rouco, né Que o mais legal É chamar reforço, né Vai ter umas trocações Pros dois lados Se tiver uma amizade Absoluta Entre polícia e bandido Nunca vai ter trocação Essa vai ter realina Só que ela é muito grande Pesada Ui, ainda tá o código 5 aqui Vou guardar essa Gente, onde que tá a minha moto? Gente, passaram a lockpick no... No meu neonzinho rosa Aqui na... No... Na DP, bicha Não adianta subir não, mano Ele tem que pegar o L Eu fui pelo outro lado aqui Com o Carlos, o... Aham Ele tá marcando a escada, mano Não adianta subir não Não adianta subir não Tem três escadas aqui, vai Tá marcando aí, tá marcando aí Tá de mochila, tá de mochila Esse cara Tá de roupa de presidiário Ai, meu Deus Ô, Hugo Hugo Você sabe daqui a rio do neon rosa? Aqui embaixo do L Embaixo do L Se eu sei É Não, eu só ouvi na rádio E mais nada Ah, tá Porque era o meu, eu acho Porque ele tava aqui estacionado, ó Pode roubar aqui Mas também você tinha que ter botado ali na garagem Ali dentro, hein Tá, mas aqui na DP Tipo, na DP da praça O pessoal rouba mesmo? Eu vou bater dentro de casa Passada Eu ia deixar ali porque... Morreu, morreu Boa, boa central, boa central Eu tô sem minha moto agora Pior que eu não pode emprestar Tá correndo aqui Tá de mochila azul Tá passando... Não, pode emprestar Mas a sua tá tonada? Não Não? Mas depois eu pego a minha Assim que acabar o código 5 Ó, eu vou evitar a pão, tá ligado Só vamos atirar em queão Mas você quer por enquanto essa ou não? Ah, pode ser, pode ser Certeza, vem Eu fiquei de xereca Abrida Obrigada, Hugo Depois eu guardo o L Pega a minha, tá? Hugo é gente fina Hugo é gente finíssima Já clipei Vai ser dois tickets Eu não sei como é que tá as regras agora Você pode roubar aqui na DP da praça I don't know I don't know her Cara, o que que houve com esse carro aqui, bicha? Ela tá no prédio maior aqui Mais outra O pobre tá todo fudido Deixa eu ver a praca É de americano É de american boys Esses aqui tá tudo com gente, né? Fofocando Não vou ser chata Deixa eu botar meu coletinho Todas as DPs da praça interior são safe Tá aqui no prédio aqui mesmo Gente, o neon rosa da querrinha anterior foi pego? Que isso, cara Central e a pré-finalização, central Já Como que faz com os carros dos americanos aqui? Eu vou mirar a arma Ô gente Se passar um neon rosa bebê aí é meu, viu que foi roubado Viu? E o Q8 Audio Q8 Prior, aqui é da SUV também Por favor, ela tá rodando Tava o que? Tá passando na blitz sem parar Um audio Q8 Prior Que hora? Cinza por Tá Quem que era a primária? Tá Eu tô perguntando porque o último código 5 Aparentemente quem foi fazer a apreensão foi o Rock Tá ligado? E quem era a primária não era nem eu e nem ele O que tava modulando na rádio, o Carlos Era a equilíbrio que tamo usando Então vai pro ver É da Santos agora? É porque A chance de que teve esse código 5 Essa registradora que virou o código 5 foi ela Foi eu Mas eu fiquei de xereca Sim, mas você vai fazer a apreensão também Tá Sou eu que tô no Skyline 34 preto, gente No código 5 Não, atira nele, por favor Partiu, é 34? É, 34 sou eu aqui Ok, peraí, é o que? Eu vou ir, eu vou ir Oxi Tá, tem carro tudo aqui, ó Aqui na esquina que dura o Santos Deve disparo na praça, sim Inclusive vem aqui, ó Quero que feche esse código aqui pra pegar minha motoca Minha motinha Alguém já adianta já buscar uma barca lá Ah, já tá aqui já Não tem que apreender os queridos Ai, que preguiça De fazer a apreensão, gente Tô me mijando Rapaziada, pode apreender as armas e corpos aí Juntar tudo na VTR Deixa eu pegar minha moto Oi, Eclipse Oi Aqui, né? Ah, gente O menino de roupa branca aqui Que tava aqui em cima É só meu Onde que foi? Peguei ele que tava aqui Foi aonde bicho aqui Tem copos e canos Branca e calça-vermelha, não é isso? Os oficérios que tão em pé aí parados Ajuda aí todo mundo Tem muita coisa Vai aonde, gente? Foi aqui Pode aprender Tá entendendo já, né? Não Foi aonde? Porque eu fiquei correndo atrás do buff Pulando, 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 pulando Muito velhinha Na rua da lojinha? Eu quero espirrar Ah, aqui Não Puxa Não foi aqui Não foi dentro Já é o segundo, tá? Um minuto atrás Teve outro Não foi dentro Não foi dentro É, nós temos que fazer a prioridade aqui Não, não Não, não Tava tudo preso Tem nenhuma confusão aqui na Blitz Aqui, ó O pessoal tá denunciando um áudio Que tá aqui Que a gente tá passando várias vezes Na Blitz Ele não para Quer repostar banho? É, aqui na Blitz Tá vendo a Blitz aqui Eles tão brigando Porque eu tava tirando o outro Não sei o que A de Q8 e BMW A BMW os caras tá armado Possivelmente o Q8 e C Já passou na Blitz Cinco vezes sem parar E tem três pessoas na BMW E no mesmo sentido Que eles vieram Teve um impacto Ai, que susto Achei que era uma metralhadora Pessoal, se vocês viram Vamos fazer uma abordagem Minha branca? Minha branca foi embora Tem que Não, o código 5, tá? Uma da BM E esse áudio que tá aí Todos os dois Tavam no rolê O áudio tá Tá aqui comigo, ó No vermelho No arcade Vocês tem tudo aí Pra, tipo Caso aconteça algum B.O. Não A BM branca tá aqui, ó É porque Como eles Disseram que eles Tavam no código 5 E Vão falar que a gente Tá de perseguição, entendeu? Não, não tava nem mais Foi Acho que não era esse código Que ele só falou, não Ah, não? Ah, não Então a gente pode fazer Não, teve um disparo Teve um disparo Aqui na reta do Maze Bank Tá ligado? É isso que eu tô falando Então, o Havax falou Que viu ele O Havax viu Que ele E atirou Tipo assim No mesmo sentido Que veio esse áudio E essa BMW Eles são os mesmos Que tavam Aqui na praça Sabendo que tavam Ó, a gente tem que fazer A abordagem Nesses veículos Mas ele não pode Estar aqui na praça Na hora que ele sai da praça A gente faz a abordagem Então Ele tá aqui na praça agora Ele vai sair Ele tá aqui do seu lado Na hora que ele sai A gente faz a abordagem Tá aqui há 500 anos O que é que tem na rádio, Carlos? Um monte de gente falando Um pra cima do outro Não, a gente tá falando Sobre aqui é Rio Gente, sabe o que eu tô sentindo Que alguém Enquanto eu estive fora Aconteceu uma briga Muito grande Nessa ADP Porque Eu tô sentindo Um clima assim Meio Um clima meio hostil Entre os brothers Parece que eles estão meio Brigados Vamos começar a abordagem aqui, ó Vamos começar a abordagem aqui mesmo Estou aqui, estou aqui ETR Preciso de um ETR aqui Pode fazer a abordagem aí Pode fazer O rapaz falou que viu E fala que recebemos uma denúncia Que ele saiu do disparo Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, vamos ver Vocês vão tratar de novo Presta atenção, ó Presta atenção, ó Presta atenção, ó Presta atenção, ó Era a mesma coisa O áudio que é O áudio, ó O áudio, ó Tretou Mas o áudio veio Bateu nele Vamos falar que eles são Do que é Rio de Spar Então Que a gente precisa fazer Passar o kit nele Valeu O áudio 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 Só um minuto, rapaz Só um minuto, rapaz Eu não vou, tá? Para não dar o número É, PMW branca Três indivíduos Vermelho Que aí o Denúncia de armado Que tipo, para o central Em direção Vermelho Fuga de abordagem, né? Essa é a ver É isso Fuga de abordagem Mas são armados Toma cuidado aí Tem quantos aqui No veículo branco? Tem só duas GPMs E uma VCR Vai atrás de mais uma VCR Na Jó Faz o seguinte Vai levando Ahm Vai levando as pessoas Não, vai falando A localização Tipo, o que estiver mais perto Da onde a pessoa Pode ir lá E verificar Antes de vocês passarem Certo? A gente tá Ele tá em direção Ao posto da praia agora Segue na highway Da praia aqui Sentido Norte Ixi O Carlos falou Para o pessoal ajudar Ele não Tá brincando no código 5 A gente espera ele Com metade do continente Que tá no código 5 ali Ajude Pode assumir a primária Pipaquinha Cadê seu caminho? Tô aqui atrás Não é aberto Olha aí Quebraram o vidro, viu? Vocês viram que tinha uns veículos Brancos ali parados? Vocês viram que tinha uns veículos Meu Deus Ele tá batendo em tudo Segue aqui na raio da praia Tá? Aplicaram a gente dentro do... Onde, mulher? Dentro do túnel aqui do Zancudo O túnel do Zancudo Estão todos dentro do túnel Estão todos dentro do túnel E tem mais veículo branco chegando Estão todos dentro do túnel E tem mais veículo branco chegando Se tiver na apreensão É o que tem aí Pip, você tá viva, mulher? Tô É, eles estão dentro do Zancudo Do túnel ou estão depois? Tem dentro e tem depois Tem mais um veículo Passando por esse lado aí Não sei se realmente tá indo pra isso Com duas mulheres dentro Eles estão de vermelho, tá? Roupinha de natal vermelha Pelo rosto, tá? Eu só não sei o nome do veículo Gente, eu vou passar dentro do túnel reto, correndo aqui Se eu morrer, já sabe Preciso abrir o código 5 Eu vou abrir o código 5 Aparentemente não tem nada aqui dentro Bom, não tem nada aqui, velho Tem uns Zancudo Estão por fora Tem uma moto dos indivíduos Desparando de erro E tem um veículo Acho que é um Lexus Vai Vem Tem um carro indo nessa direção Eu vou Nas costas de vocês, cuidado Ainda tá aqui, Clip? Vocês tão vendo alguém? Eu não tô vendo ninguém agora Já era fuga, mano Aplicaram Pra pessoa aplicar a fuga Eu nunca vi ninguém Eu passei dentro do túnel Não tem nada dentro do túnel Eu passei dentro do túnel Dentro do túnel, não tem nada Tinha pouca gente Só tinha uma Gtm não racha Então a gente vai aproveitar Pra aplicar aqui logo Na voz da Lolizinha Menina e é um macho Com a voz super grossa O Sato, acredita? Tem alguém abatida E no código 5 não, né? Não Não Finalizar então Já que não tem nada Pode finalizar aí na QTA Quero ser código 5? Meu Deus Passei dentro da favela Tem veículo branco aqui dentro Passei dentro da favela Tem veículo branco aqui dentro Caralho, Nat, você viu o voo que eu dei A dicção é invejável mesmo. É sério, pô, só falei. Mandando QTA, então. Oi, Carleto! Oi, gente. Como você tá, meu amor? Quem tá te disparando? Gente, escutei o disparo aqui do meu lado. Foi policial ou foi aquele povo ali do carro? A gente atirou sem querer, foi mal. Ah, ok. Meu Deus do céu, peraí. Gente, eu não mijei até agora. Não, a gente finalizou. O pessoal correu. Ficou com medo. Gente, por final só tinha Eclipse na QRU, ficou sozinha? QRU. M? Mas não, agora vou juntar mais um pouquinho de xixi. Vou juntar mais um pouquinho de lixo. Você me tava falando... Eu que também tomei tiro de dois veículos. Você tava comigo no túnel, né, Loli? Isso, isso. Eu tomei tiro de um Lexus e de uma moto. Eu tomei tiro de um cara de roupa de Papai Noel. Calma aí, Laysa, calma aí, Laysa. Eu adoro que no Natal tudo é Papai Noel, né? Me xingando porque eu fiquei parada ali. A minha moto tá soltando uma fumaça estranha. Quem tá no P1? Meu Deus. De nada. É o nosso amigo, é o nosso amigo. Rafa Uckmann. É o nosso amigo Rafa Uckmann. Ele é gente fina, gente boa. Ele é gente finérrima, gente finis. Um fofinho, um graciosinho. Gente, eu não paro de pensar na minha viagem. Ai, tô tão animada pra ir pra praia. Pra ir ver minha mãe, que eu tô com saudade. Pra ver minha família. Luane, eu me empolguei um pouco lá nas imagens. Mas teve umas muito bonitinhas que te mandei. Inclusive, coloquei uma como no meu perfil. Ai, Luane, eu vou olhar depois, meu amor. Assim que eu fechar a live. Yuri, não tem cinto na moto, vagabundo. Mas que buceta. Pra ver a Nath, que é sulista. Inclusive, votem, votem nas enquetes. Votem na premiação de sexta-feira. Que já tá valendo. Tá? Nath tá concorrendo. Laysa tá concorrendo. Eloane tá concorrendo. Permitir. Anjinho tá concorrendo. Brian tá concorrendo. Eu já até comprei uma gravata. Paguei caríssimo nela. Que eu vou tá de gravata. Comprei numa loja de grife. Famosa. Aqui de São Paulo. Tá, então. Por favor. E guardem os pics, que vai ser drink day. Vai ser uma palhaçada. É uma americana. Tristíssima, tristíssima, tristíssima. É uma americana. Achei que era a pessoa que tinha roubado, mas é uma americana. E aí, parceira? E aí? Tristíssima. Calma, querida. Calma, desculpa. Vamos fugir. Passa aqui, tia. Passa aqui, tia. Tá suspeita. Ela é suspeita. Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê não? Vai correr? Tá fazendo fogo aqui, tá? Ela tá fugindo. Cuidado, para aí. Não faz nada. Ela é uma senhora de idade. Meu Deus! Meu Deus! Matou a velha! Foi de beijo, foi de beijo. Tava na hora. Quer fugir da guarnição. Foda-se, sua puta! Bodido bom e bodido morto! Eles tão puxando todos os registros aqui no norte, viu? Gente, que isso é oficial aqui. O Matt tá concorrendo também. Eu não batei esse lasanha do quê? PSM? Ai! Peguei na contramão e quase me atropelou aqui o cidadão. Cê é da puta, com o parceiro. Tá tirando? Matei. Olha o outro que tá. Mata, mata! Vou treinar meus tiros, vou treinar meus tiros. Vamos treinar tiro, vamos treinar tiro. Ó, mó difícil de pegar o P1. Clipo Highlight, gente. Faz de conta que é de verdade. Faz de conta que não é americano. Vai, clipo Highlight. Toma! Se eu acertar o tiro. Calma. Pera. Aqui. Calma aí. Ô, mó difícil. Gente... Tô muito ruim. Matou? Finalmente. Tinha pistolinha. Tem que ser até aqui, senão não vai. Qual seu QRA? Iago. Prazer, Iago. A gente já se conhece? Não sei. Qual que é teu QRA? Eclipsa. Eclipsa? Acho que não. Você é novo na DP? Tempo. Ah? Não. Tô desde os primórdios aí. Sério? E você não me conhece? Você não me conhece também? Não. Que engraçado. Nossa. Que engraçado. Coisa louca. Porque eu tô também aqui desde os primórdios. É, os cento e poucos dias aí por aí, né? Nossa, me passa... Deixa eu ver seu Insta. Mas... Eu tava ultimamente... Entrando... Uma, duas horas por aí. Da matina. Ah, então é por isso. Eu saio cedo. Ah, tá. É por isso. Que eu tava... No ralo. Será que você me entende? No ralo? Sim, entendo. No ralo, é. É. E agora tá mudando, né? Agora eu vou ver se dá pra entrar um pouco mais aí. Ah, entra aí. Vai ser bom te ver aí. Porque eu tô um tempão aqui. Nunca te vi. É, vamos zaralhar um pouco aí. Ai, consegui matar o B1. Porra, eu sou muito boa. Aí sim, nós vamos tomar bala daqui da favela. Verdade. E aí eu vou sair daqui. Toma, filha da... Quer outra, filha da puta? Quer outra? Caralho. Ai, acertei! Acertei! Tô muito boa. Tô muito boa. Muito boa. O que é que é agora? Tem. Eu tava na QR e os cara falaram assim... Ah, vai se foder. Isso é horrível. Péssimo. E os cara metendo bala em mim e no bait. Fui lá e matei os dois aí. Sério? Você é bom. Cheguei antes de matar e falei assim... Vou te mostrar quem é o péssimo aqui agora. E matei o cara. Mentira que tu falou isso. Falei. Caralho. Tu é abusado, irmão. Tu é abusado. O cara chegou da Coca Light. O cara não aguentou o pique. O cara deu Coca Light porque não aguentou o teu farp. Uhum. Uhum. Ah, sei o que cuspia. Segundos antes da finalização dele, deixei na horizontal. Antes de matar. Porque não pode cuspir em morto, mas em vivo pode. Pois é. Pois é. Não pode não. É que não deu tempo antes de deixar ele na horizontal. Mas uma coisa, tu nasceu no Rio Grande do Sul? Não. Mas eu sou do Sul. É porque eu senti o sotaque sulista. É. Mas eu não falo bate, nem tu, nem... Porque tu é de Santa Catarina ou de Paraná? Do Paraná, né. Bato. Mas bem de pertinho de mim então. É. Porque eu sou do Rio Grande do Sul. Nasci lá. E eu vejo a gente descenta no sotaque. Dá pra sentir na garganta, né. Dá pra sentir no gogó, né. Uhum. 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 Mas tu curtes um shima ou só um tererê? Só um tererê mesmo. É. Um calor, né. É gostoso. Não? Não gosto porque é quente, queima a boca, queima a garganta, queima a língua. Você nasceu aí mesmo? Nasci, mas eu não gosto. Tu acredita que eu sofra até hoje porque eu nunca posso participar das rodinhas de shima com as gurias. Ele te exclui da sociedade aí. Não exclui porque eu não gosto da estima. É? É. É foda aí. É a mesma coisa você ir socializar numa balada e tomar pinga e não tomar pinga, né. Não toma pinga, daí fica tri de canto, né. É. Fica excluído. Ai, é uma tristeza graúda. Manda ponto pra esse comedy aí. Vamos ir. Vambora. Mandei. Já vamos até lá pra DP da praça. Já até... Inclusive, eu tô com uma moto que não é minha, que é a minha. Eu fiquei de xeréca e perdi. Eita, que quente. Tô indo, bora. Vai lá, boa, mano. E no gagal, será que dá pra sentir também Liza? Não sei. Eu posso pedir pra provar o gagalzinho dele. Quase. Gente, que música você... Eu vou botar uma música pra chegar na DP e ouvindo um batidão. Pode ser... Pode ser... Deixa eu ver uma boa aqui. Quero um batidão foda, tá ligado? Uma música louca. Essa aqui. Lua Santana. Me desbloqueia e... Sentiu química, Serginho? Gostou da voz, Max? Deixa eu te falar uma coisa, Ana. Zinando de autoajuda. Você só precisa de um cheiro meu na sua nuca. Vamos lá. Essa aqui é boa. Bora! Quer apeteste? Testado. Vocês param na highway? Sem visual. Estamos passando aqui no local, mas sem visual. Acabamos de passar pelo local aqui, mas sem visual de ninguém. Então vem, moleque. Hoje o fluxo tá meio grau. Tinha um café. Café, Pedro. Fala. Um lugar do café? Vou assistir. Fala. Tem uma moto. Amiga, já fica aqui, mulher. Vou ser escalada? Vai, mulher, vai, vai. Tudo. Deixa eu guardar a moto do Hugo. Grávida fazendo ação. Essa é a minha primeira vez vendendo isso. Eu não tô grávida, é falar da puta. Oi, Ninfa. A Ninfa chegou atrasada. A gente jogou várias partidas de DBD hoje e você prometeu que ia jogar com a gente. A gente não tava aqui, né, Ninfa? Eu, hein. Ai, vai falar que cê tá triste. Ai, dirije aí, gente. Não dirije não. Quer CM, pipoca? Também dirije aí, porque tá triste. Let's go, girls. Você tá grávida, minha? Não! É cocô empedrado, gente. Cocô empedrado, meu Deus. Ai, tem que tomar lá que eu tô pro livro. Querida, ela já tomou tanta coisa que não desse nada aqui ali. Eu queria tomar uma Gagal, viu? Ô, gente, preciso fazer... Nena? Ele ia tomar Nena. Preciso... Preciso da colaboração de vocês aqui. Eclipsa, Estela... Calma, 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 calma. Júlia, Cauã, Roberto. Tá faltando... quem é? Tá faltando a Sara. Tá faltando a Sara. Volta, volta, volta. Sara! Essa Sara, ela tem... A Sara é foda, cara. Porra, a menina não presta atenção. É foda essa Sara, né, mano? Pô, tá tempo. Nem sei quem é, coitada. Vem, meu amor, vem, minha vida. Os meninos estavam dizendo que você é demorada, Sara. Vem, porquê? Os meninos estão dizendo que você é uma lixa, que se atrasa pra tudo. É porque eu tava sem colete. Ai, que voz doce, Sara. Que delícia. Que isso? Calma aí. A de 98 aqui, tá, goleiro? Isso. Quem vai passar a Cal? Não sei, eu que não sou. A Cal a gente não vai ver. O Vini, o Vini, o Vini. Eu só sei o chão. Vambora. Eu vou tomar aqui esquerda, então. Eu quero tomar aqui esquerda, todo mundo. Que a apresentação vai te ver agora, que eu sou a viatura aqui pra mim, por favor, aqui. Eu preciso do nome de vocês pra fazer o relatório. Eclipsa, Estela, Vinicius Flanco, Sara, Jênior, Hugo e Terlon. Maurício Frank, Julia Roy. Não, isso aí é nome falso, não coloca não. Ela tá aí. Eu te peguei, irmão. Eu te peguei. Eu gosto de testar os recrutas. Quem é recruta aqui? Quem é recruta? Quem é recruta aqui? Quem é recruta aqui? Eu achei que tu era recruta. Tem voz de recruta. Quem é recruta? Eu acho que tem voz de recruta mesmo. Tem voz de recruta. É. Posso ir mais rápido agora ou ainda tem que ir devagar? Acelera. Não sei. Foi todo mundo aqui? Foi todo mundo? Acelera. Acelera. Como que eu uso o nitro? Tem o nitro aqui. Como que eu uso? É o V, amiga. É o V. Não, você tem que primeiramente instalar. Ejeta aí no carro o nitro primeiro. Não, na volta. Não, na volta, na volta. Não, na volta. Mentaliza depois no controle, no painel e out. Out F4. Out. Out F4 depois. Ah, agente F4 é minha buceta. Não. Não, é sério. Ejeta o nitro no carro. E depois você mentaliza o out no painel e vai embora. Tem que ejetar no carro, tá entendendo? Eu vou ejetar no difusil Fica esquerda, fica esquerda Fica alguém na árvore ali na esquerda E passa a carro, não abre, entendeu? Ou é PT, PT, calma Seguinte Quando vocês forem entrar ali no quadrado meio Olha atrás de vocês que pode ficar na esquerda no cantinho, tá? Um, dois, três, pode ir, vai Todo mundo, e um marca aqui Boa Um bicho Já foi dois aqui já Tá, Kellen, vamos comer direita Vou comer a parede da direita e ruxar lá Eu posso tá ignorando o que pega Eu posso comer por fora, não posso? Kellen, vem comigo Bora Eu vou também, não vou ficar aqui não Meu Deus, levei um, levei um Levei um Levei o meu, levei o meu Matei um onde? Eu matei um também, um policial E agora? Ai, não morreu todo mundo, então tá noido Quer ruxar pela direita, hein? Bora Peraí, peraí Peraí, peraí Deu muito Deu muito Meu Deus Eu matei ele Eu matei ele Vocês viram que piscou a tela, né? Eu matei ele e me matou Eu matei Eu matei Eu matei Eu matei dois Dois cada mãe Piscou, né? Dois cada mãe Piscou, levei dois Eu levei dois Ai, eu dei TK Meu Deus, que ódio Tadinho, ele deve ter ficado chateado comigo Se eu não tivesse dado TK, talvez a gente teria ganhado Ah, eu também já tomei tanto TK Às vezes é bom dar um, né? Pra se vingar Brincadeira, é uma merda Ficou só um, será? Gente, o que é isso? Devia ter prendido a menina por desacato Xingou todo mundo aqui Esquisita do caralho Ela é surtada Não sabe conviver em sociedade Gente, de quem que eles tão falando? Esse TK foi por todos que eu levei, Reguinho De quem que eles tão falando, será? Aqui no PD? Esquisita do caralho, é surtada Meu Deus Eu não sei quem é Alguém que elas tão prendendo Eu acho que xingou todo mundo Tiltou Ó lá o que eu levei lá, ó Na esquina Eu levei mesmo Tá vendo? Olha ele lá deitadinho É... Gata Ela pinta Ela pinta Às vezes é em torno dos bandidos Mas às vezes eu pinto na testa também Com a bala de paintball Não, não é da Eclipsa não É alguém que elas tão prendendo Alguém que tá xingando todo mundo lá na DP Acho que eu vou de aero também, gente A Amarok não é minha, né? Eu vou de aero Vou ficar aqui esperando o Down É mole Cadeira Cadeira? Ô galera Deixa eu falar uma coisa pra vocês Uma verdade, tá? Que não... não é mentira, é verdade Caralho, estão indo outro comedy Puxaram de novo Ai, vamos ver se estão prendendo alguém aqui Que daí a gente já vai ver a briga Ai Meu Deus, onde eu tô? Ah, não tem nada aqui, viado Gente, olha só Quem tá concorrendo nas categorias do Awards É... Não esquece Vocês tem paciência, hein, garoto insuportável Toda vez que eu falo com ela Ela xinga três gerações Onde tá rolando Essa treta Quero assistir Capitão, cessou esse assunto no PD, por favor Ops, desculpa Cessou, galera Caralho, dei o close erradíssimo Mandei junto com o Rox Onde tá rolando a treta que eu quero assistir O Rox mandou no mesmo milésimo de segundo Não quero mais ninguém falando sobre isso O prédio da gerência Acho que não é Ah, Madison, deixa eu falar umas coisinhas antes Calma Bicho, lá vem Brincadeira Caralho Quando tem briga assim Tem que me chamar pra eu assistir Meu Deus Quase quebrei o pescoço Ai, que ódio Eu acho que era aqui, Lays Mas já mandaram elas presas Daí depois que mandaram presas Ficaram comentando sobre, entendeu? Ou na Blitz Eu não tô tendo mais Blitz, ó Não tem mais gente parada na Blitz Gente, esse link que a Moana mandou É sim O link pra votar Tá? Pra votar no No awards No awards Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu não vou fechar a live, tá? Eu só quero compartilhar uma coisa Brincadeira, eu vou fechar a live sim Só falei pra enrolar um pouco mais de vocês me xingando Porque eu tô fechando a live cedo Gente Eu vou fechar a live, tá? Eu não vou fechar a live, tá? Não sei o saber Então a live mas